Quem apoia o cantador, daqui ou de outra parte, está apoiando a arte que tem o maior valor. Quem for belo apoiador, é pessoa potentada, é também ajuizada de mentalidade pura. A cantoria é cultura, precisa ser preservada. A cantoria faz parte dos costumes dessa terra, não se pode fazer guerra contra esta linda arte. Cantador é balo, arte da nossa arte cantada, com a viola afinada, só ele a arte segura. A cantoria é cultura, precisa ser preservada. Ao povo nordestino, a cantoria alegra, defender ela é regra, quem não faz é assassino. Homem, mulher e menino, a cantoria agrada, então tem que ser zelada. Por qualquer uma criatura, que a cantoria é cultura, precisa ser preservada. A cantoria ensina, conscientiza e educa, e só pessoa maluca, não vê que ela é grafina. Bela, bonita e divina, e além disso animada, pra fazê-la divulgada. Cantoria é cultura, o cantador tem bravura, a cantoria é cultura, precisa ser preservada. Cantoria é lazer, é também é diversão, por isso leva ao sertão alegria e prazer. Portanto, merece ser, por todos apreciada, como tá bem colocada, na mais honrosa altura. A cantoria é cultura, precisa ser preservada. O apoleto é cantador, merece apoio total, do governo federal, deputado e senador. Também do governador, também do governador, do estado camarada, e também ser apoiada. Por quem tá na prefeitura, que a cantoria é cultura, precisa ser preservada. Cantoria é feita com rima métrica e oração, por isso ninguém faz não, sem ter paraíso dó. Cantoria é algo bom, cantoria é algo bom, por ser bem organizada, quando ela bem cantada, sentimos sua doçura. A cantoria é cultura, precisa ser preservada. Veio lá de Portugal, com os colonizadores, e aqui seus defensores mostraram ser bem leal. Para o nosso pessoal, fizeram ela sagrada, até hoje é respeitada. Por sua alta candoura, prefeito, a cantoria é cultura, precisa ser respeitada. E nasceu da catimbeira, foi quem aqui começou, um instrumento que usou, um pandeiro de primeira. A viola de madeira, veio depois pra jornada, ainda hoje é usada, nessa arte linda e pura. A cantoria é cultura, precisa ser preservada. A cantoria é cultura, precisa ser preservada. A cantoria é galopa, para o sucesso correndo, por isso ela está sendo pesquisada na Europa. Quem vai contra ela, topa, quem vai contra ela, topa. Uma estrada fechada, porque ela é cuidada, porque tem força e ternura. A cantoria é cultura, precisa ser preservada. Temos hoje festivais, torneio e campeonato, de repente tão exato, nas camadas sociais. Em eventos de cartaz, está sendo apresentada, a viola que é levada, a elevada postura. A cantoria é cultura, precisa ser preservada. Portanto, eu incentivo aos chefes do poder, que apoiem com prazer. O repente que é vivo, faça de solene povo, da sua gestão larrada, Pra que nossa arte amada, nunca fique obscura, que a cantoria é cultura, precisa ser preservada. A cantoria é cultura, precisa ser preservada.